Música So ano mga ka-bap? Kamusta? Nagustuhan nyo yung nakaraan naming video. Nandito naman po kami. Samahan nyo kami ngayon sa aming mukbang na eto. Ano pa yung hindi nyo? Samahan nyo kami. Eto yung napakasarap na. Akin na punso. Ito pa na yung aking punso na lagi pong kasama. Meron kami soup. Miswa soup with sardinas. At meron din po kami. Eto. Eto yung masarap at creamy naming. O que você quer fazer? Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Creamy... Sabinas... Egg... Filing... O que é isso? Omelete? Omelete? Sabinas... Omelete. Você? O que você gosta de espaguetes? Me? Ok. Mas... Certo. É o que eu gostei de espaguetes. O que eu gostei. O que eu gostei? O que eu gostei? Para o que eu gostei O que eu gostei? Um, é... O que eu gostei? Siga, vamos lá. Sardines Pasta Sardines Pasta Hum Hum Parang pizza Parang tuna pizza Sardines Pasta Hum 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 Pizza O O O O Ang paborito namin Lalong-lalong ng ating asawa Ang paborito niya itong miswa na to Na Winsor Binas Hum 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 Magustuhan nyo itong Sardines Ominit namin PM nyo lang ako ha Panoorin nyo to At PM nyo ako Sasabihin ko sa inyo Papano Papano yung lulutuin Rango sigreto May sigret kasi yan Hum Hum Api yung sarap Api yung sarap no? Hum Papano At eto pa Ang aming Homemade Sardinas empanada Hum Green itong Nasaan na yung green Nawalahan na yung cheese Vamos lá. Tivemos com isso. O que você gosta? O que você gosta? Ah! Hum! Ah, e é um pedaço? Ah, e é um pedaço? É um pedaço, né? Bua! Hum! 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 Napa po? Eto. Excuse me ate, kasi parang na-excite ako dito sa pasta sardines. Amos masarap sa publicano. Pakita ko saan nila. Wow! Hum! Hum! Cheesy pasta sardines. Hum! 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 Um! Hum! 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 É muito bom, né? Sim. A gente não sabe que eu gostei de Sandinas? A Sandinas não sabe. A gente não sabe que eu gostei de Sandinas, mas eu, quando eu falo de Sandinas, quando nós temos Sandinas, é uma festa. Olha só! Bem, não é isso? Bem, não é isso? Olha só! Bem. Bem, não é isso? Bem, agora o que eu tenho a ver, como eu não fiz, não fizemos a outra coisa, não fizemos mais uma coisa, Mas não fizemos. ... ... ... Calamance At miswa Diba? Kadalasan Pag kumakain ka ng sablinas Sa miswa mo lang kadalasan Pero ngayon, ayan May pasta na May empanada na Mmm Oo Oo Wow Kaya talaga masak Ang laki ng mga Buya Wow Yung nga guys Tapos na po kami Lá. Lá, 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 Lá. Lá, Lá, Lá. O Lá. Lá, Lá. Lá, Lá, Lá. Lá, Lá. Esse aqui! O que eu estou fazendo, E né. E eu espero que vocês possam sair aqui. Se inscreva-se no canal. Acha a próxima video. E não esqueça de se inscreva-se, like share, e clique no notification bell, e comentário abaixo. E se inscreva-se no canal. E se inscreva-se no canal. Obrigado, galera.